Oi pessoal, hoje eu trouxe uma receita de salpicão, tá? Bem fácil para fazer nas festas agora de final de ano, né? E em outros dias também. Aí tem os ingredientes, né? Tudo, todos, e como fazer também, certo? Bom, se vocês quiserem uma receita maior, né? É só ir aumentando os ingredientes, tá? Vai aumentando todos eles, conforme está escrito aí, e sai certinho, tá gente? Boas festas para todos vocês, que tenham um Natal muito feliz e um Ano Novo próspero também. Aí tem uma imagem da receita, tá? Leiam certinho e façam para ver se vocês gostam, ok? Tchau pessoal, até o próximo vídeo. A imagem aí, que bonita, olha. Salpicão lindo esse. Uma delícia. Façam e confiram, certo? Tchau. Agora, eu estou indo mesmo. Mestre, aplaçam. Hoje, com vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.